A W Series realiza a sua última etapa da temporada 2021 nesse final de semana e eu montei um guia bastante completo pra você saber tudo o que vai rolar lá nos Estados Unidos. Vem comigo que eu conto pra você no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália da Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A W Series desembarca nesse final de semana lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Austin, no Texas, pra realizar a última etapa da temporada 2021. Pela primeira vez na sua história, a etapa vai ser em formato de rodada dupla, portanto serão duas corridas lá no Circuito das Américas, lá no Cota, e sim, dividindo o final de semana com a Fórmula 1. Por causa disso, o tempo total das pilotas na pista, entre treino livre, classificação e corrida, vai ser apenas de duas horas e meia. E assim, os horários da W Series são bastante restritos, é bem pouquinho, especialmente por dividir os finais de semana com a Fórmula 1. Então, cada sessão da categoria tem apenas meia hora. Mas bem, as atividades lá nos Estados Unidos começam já na sexta-feira, meio-dia e vinte, com o primeiro e único treino livre. Logo mais, no fim da tarde, às seis e meia, acontece a primeira classificação, que é válida pra primeira corrida do final de semana. Passando pro sábado, a primeira atividade na pista é a uma e meia da tarde, que é a segunda classificação, válida pra segunda corrida. Então, à noite, às sete e vinte e cinco, tem a primeira corrida, a primeira largada da W Series no final de semana. Já no domingo, a uma e cinco da tarde, tem aí a segunda corrida do final de semana, e quando a gente vai aí descobrir quem vai ser a grande campeã. Vale falar, o treino livre você pode acompanhar no YouTube da categoria, as classificações têm sempre transmissão no Facebook da W Series, e as corridas você acompanha na televisão pela Sport TV. Bom, algumas informações importantes. Quem chega na liderança da classificação é a Alice Powell, ela tá com cento e nove pontos somados depois de ter vencido três corridas. A Jamie Shadwick chega na vice-liderança, e ela também tem cento e nove pontos, só que ela tá na segunda colocação porque ela venceu duas vezes. As duas são as grandes favoritas na briga pelo título, porque elas estão com muitos pontos a mais do que as demais adversárias, mas a Emma Kimi-Lyning, que tá na terceira colocação com setenta e cinco pontos e uma vitória em 2021, também chega com chances matemáticas pelo título, porque o sistema de pontuação, né, distribuição de pontos da W Series é igual ao da Fórmula 1, dá pontos da primeira até a décima colocadas, com a primeira levando vinte e cinco. Então, tem ainda mais cinquenta pontos aí na mesa pras duas corridas lá no Circuito das Américas. Bom, vale falar também que a Bruna Tomazelli, que é a representante brasileira do grid, ela tá na décima quarta colocação com doze pontos. A W Series já anunciou que pra 2022 as oito primeiras colocadas já garantem vaga automaticamente. Então, pro ano que vem, as oito primeiras colocadas já estão garantidas aí na W Series. E a Bruna Tomazelli tá na décima quarta colocação com doze pontos, dez a menos que a Belen Garcia, que aparece aí na oitava colocação. Mas, vale falar que todas as pilotas ainda têm chances de garantir uma das vagas automáticas pra 2022, porque não são muitos pontos que dividem aí a oitava da última colocada. São doze pontos, se eu não estou enganada. Então, ainda tem aí muito... não, são vinte e quatro pontos. Eu vou deixar aqui pra não trazer a informação errada, Então, tá tudo em aberto pra essas duas últimas corridas nos Estados Unidos. Falando agora sobre a grande campeã, quem ensagrar-se, quem ficar com o título, né, vai levar, além de quinze pontos na Super Licença, o que é bastante importante, bastante relevante, porque esse é o documento que qualquer piloto precisa ter se quiser andar num final de semana oficial da Fórmula 1. Então, além desses quinze pontos, leva também quinhentos mil dólares. A gente sabe o quão importante que é esse dinheiro, essa cota, pras meninas continuarem aí a sua jornada no automobilismo. A W Series, ela sempre ressaltou que ela é uma categoria trampolim. Então, ela quer ser uma porta de entrada pras pilotas, né, no mundo do esporte a motor, no mundo do automobilismo profissional, mas ela quer impulsionar essas garotas pra outras categorias. Tanto é que a categoria totalmente feminina já anunciou que, pra 2022, se a pilota campeã decidir continuar no grid, ela não vai poder mais somar pontos na Super Licença. Então, se a Jamie ou a Alice, se elas forem campeãs e quiserem continuar no ano que vem, aí elas não vão ter direito a nenhum ponto da Super Licença. Bom, vale falar também algumas outras coisas. A Irina Sidorcova não vai correr nessa etapa, porque ela teve o seu visto negado pra entrar nos Estados Unidos. Quem vai substituir ela vai ser a Caitlin Wood. A Abby Pullen, que também já participou de algumas corridas, vai também estar no grid aí. A Abby Pullen e a Caitlin Wood, elas são as pilotas reservas da W Series. E elas vão estar aí no grid da temporada, das duas últimas corridas da temporada 2021. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu acho que eu trouxe todas as informações, todos os horários, aonde acompanhar, quem prestar atenção e o que a pilota aí vai levar se for a campeã. Quero que vocês deixem aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, qualquer coisa, quero que vocês comentem aqui, eu prometo que eu vou responder vocês. Compartilhe com seus amigos também, pra gente ter o máximo de pessoas acompanhando aí as duas últimas corridas da W Series. Não esquece de deixar o seu joinha. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no Esporte a Motor, já sabe, é só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro e escolher uma das duas mensalidades que melhor se encaixam pra você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!